Com o objetivo de debater sobre os direitos dos migrantes, a OAB do Rio realizou, com o apoio do NIC Rio, o Seminário de Direito das Migrações. Entre os temas abordados estava o projeto de uma nova lei de migração, ainda em tramitação no Congresso Nacional, que busca substituir a Lei dos Estrangeiros de 1980. O objetivo do novo projeto de lei é substituir o Estatuto do Estrangeiro. Como eu estava te dizendo antes, o Estatuto dos Refugiados é muito bem considerado e não vai ser tocado. No entanto, o Estatuto do Estrangeiro atual, data de 79 a 80, no período da ditadura militar, e ele é muito focado em segurança nacional e questão de mão de obra. Mas o projeto de lei se centra basicamente em mudar alguns dos paradigmas e das menções. Várias coisas são movidas em relação ao Estatuto do Estrangeiro. Ele deixa de ter segurança nacional como seu principal foco e deixa de ter a questão de mão de obra como seu principal foco. O encontro realizado entre os dias 4 e 6 de abril, no Rio de Janeiro, lembrou dos desafios para os migrantes no mundo e no Brasil. A preocupação com a questão migratória, da forma como nós estamos vendo hoje, ela começa a se aprofundar mesmo no Brasil a partir da questão dos haitianos. Nesse sentido, o Brasil vai começar a se movimentar para poder tentar resolver uma situação que estava indefinida, porque os haitianos não se encaixavam na categoria de refugiados, de acordo com a normativa internacional e com a normativa interna, e também não se enquadravam na condição de imigrantes, conforme previsto no Estatuto do Estrangeiro e na legislação extravagante no território nacional. Então, é o momento em que, de fato, a imprensa vai começar a se ocupar mais. Primeira vez que o Brasil vê, nesses tempos contemporâneos, uma chegada de um maior número de pessoas estrangeiras buscando trabalho e se instalar no país. Antes dos haitianos, nós já tivemos um grande avanço na questão migratória no Brasil, que foi, em 1997, a lei de refugiados. Essa legislação é uma legislação que regulamenta internamente a Convenção das Nações Unidas para Refugiados de 1951, a Convenção de Genebra, e ela é uma legislação muito importante e ela é um avanço, de fato, na nossa legislação interna em relação ao estrangeiro. Um dos primeiros problemas que a gente tem, um dos primeiros desafios, é abrir um canal permanente de diálogo com o imigrante. Como no Brasil, quem lida com o imigrante, no momento em que ele chega, é a polícia? É como se fosse uma questão de segurança, né? Então, imigrante é questão de polícia. Ele é imediatamente abordado pelo policial na sua chegada. E essa questão é uma questão complicada, porque você não tem um órgão de referência que seja um órgão único de referência. De acordo com a ONU, o número de imigrantes internacionais no mundo alcançou 244 milhões de pessoas em 2015. Apesar de o Brasil possuir um número muito baixo de imigrantes, menos de 1% do total de sua população, segundo a ONU e a Polícia Federal, o tema vem ganhando relevância e destaque no país. Hoje, a posição do Brasil é, felizmente, muito mais avançada, um país democrático, um país que é aberto ao mundo, que demonstrou ao longo dos anos de ter uma posição importante, progressista, com relação aos migrantes e aos refugiados. Então, chegou o momento de atualizar a lei, não somente para atualizar o vocabulário, introduzir conceitos de direitos humanos na lei, mas também de modificar a forma como o Brasil organiza os fluxos migratórios. E o Brasil tem essa política de braços abertos aos refugiados sírios, por exemplo, que é algo extremamente importante, simbolicamente, pelo menos, porque em termos absolutos ainda estamos falando de poucas milhares de pessoas diante de milhões de refugiados potenciais.